Avelino Colio A.T.T. União, Movimento Democrático no Patriótico Moço, Ato Defende, Constituição Ardatele. Avelino Colio A.T.T. União, Movimento Democrático no Patriótico Moço, Ato Defende, Constituição Ardatele. Avelino Colio A.T.T. União, Movimento Democrático no Patriótico Moço, Ato Defende, Constituição Ardatele. Não é necessário. O MDP advoga trabalhos de educação cívica do cidadão, educação do eleitorado, sensibilização da sociedade com o modelo de democracia. Avelino Colio A.T.T. União, Movimento Democrático no Patriótico Moço, Ato Defende, Constituição Ardatele. Avelino Colio A.T.T. União, Movimento Democrático, Ato Defende, Constituição Ardatele. Avelino Colio A.T. União, Movimento Democrático, Ato Defende, Constituição Ardatele. Avelino Colio A.T. União, Movimento Democrático, Ato Defende, Constituição Ardatele. Avelino Colio A.T. União, Movimento Democrático, Ato Defende, Constituição Ardatele. Avelino Colio A.T. União, Movimento Democrático, Ato Defende, Constituição Ardatele. Obrigado.